Começou, o campeão chegou, fogo subiu o calor, o azul é nossa cor. Olá, uma ótima terça-feira pra você. A partir de hoje, o Minuto Caprichoso te leva para os bastidores da festa de lançamento do álbum Amazônia Nossa Luta em Poesia. E hoje, vamos acompanhar o ensaio técnico da Marujada de Guerra. Não esquece, dia 30, aqui no Curral Zeca Estibelão. Amazônia Nossa Luta em Poesia Todo mundo está preparadíssimo para essa festa e a gente vem para mostrar a inovação. Nós estamos em ritmo acelerado, bastante focados mesmo nos nossos ensaios. E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Fazer uma grande surpresa para a torcida azul e branca. A gente está trabalhando as músicas novas, né? E a gente vai fazer uma grande festa aí para a torcida azul e branca. Amazônia, festeira, que gente diventa Canção da alegria, pura poesia Vem celebrar na torcida azul e branca Vem presenciar dia 30, aqui no Curral Zeca Estibelão O lançamento do álbum do Boi Caprichoso Amazônia, Nossa Luta em Poesia Aguardo vocês, pessoal. A venda de ingressos continua, não fique de fora Vem procurar o Zeca Estibelão no dia 30 de abril Lançamento do álbum Amazônia, Nossa Luta em Poesia Até o próximo Minuto Caprichoso 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 Caprichoso